A pele do sol é tua pele Os olhos da noite são os teus A pele do sol é a cruz Os olhos da noite são os teus Os olhos da noite são os teus Tuas mãos florescem nos bons bons roideiros Tuas mãos cicatrizam corações feridas abandonadas De teus passos surgem muitos caminhos e horizontes De teus passos guiam-se os anjos A pele do sol é o teu A pele do sol é o teu A pele do sol A pele do sol é o teu A pele do sol é o teu A pele do sol é o teu A CIDADE NO BRASIL 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 Quando me lembro A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a luz do dia me invade Penso no que fiz a noite inteira Quando a luz do dia me invade Penso no que fiz a noite inteira Olhei, procurei, busquei, errei Olhei, procurei, busquei, errei Já que voltei pra casa Sem meu amor Já que estou em casa Sem meu amor Já que perdi tantas horas A procura de um amor Já que abri mão de horas A busca de meu amor Vou me deitar Até a noite despertar Vou dormir Até acordar e sair Em busca de meu amor 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 Em busca de minha vida Até nunca 還is Se inscrever Enqu slogan O que é isso? O que é isso? No que temos Baby Hoje é O primeiro dia Comigo Nesta vida Baby Lembranças Existem E só abafam A nossa solidão Baby Quando nos vemos Entendemos Há pouca fé No que temos Baby Hoje em dia Nossos lares Estão abertos Baby 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 Nossos sonhos Existem Existem E tornam Vivos Nossos Nossos dias Vivos 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 Carolina, as coisas mudam, mas continuam. Sendo que sempre serão, Carolina, nada mudou. Mas algo aconteceu com a gente. Carolina, é hora de acreditar. Que tudo é pra sempre. E nada vai mudar. Mesmo quando queremos mudar. Mesmo quando tentamos acreditar. Que o que é feito pra sempre, sempre acaba. Contra o poder e pelo poder se foi. Contra a força e pela força se foi. Contra a glória e pela glória se foi. Contra o amor e pelo amor se foi. Quantos anos a vida me dará? Quantos anos a morte me tirarão? Contra a espada e pela espada se foi. Contra o amor e pelo amor se foi. Contra o amor e pelo amor se foi. Contra o amor e pelo amor se foi. Contra a miséria e na miséria se foi Contra a injustiça e pela injustiça se foi Contra a pobre e na miséria se foi Contra o frio e no frio se foi Quantos anos a vida me dará? Quantos anos a morte me tirará? Contra o sexo e pelo sexo se foi Contra a doença e na doença se foi Contra a epidemia e pela epidemia se foi Contra a morte e na morte se foi Quantos anos a vida me dará? Quantos anos a morte me tirará? Contra a morte me tirará? Contra a morte me tirará? Contra a morte me tirará? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tive um pouco de amor em tudo que me sobrou. Tchau, tchau. 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 E o brinque do amor É o domingo de manhã É o domingo de manhã Tem cinema, tem teatro Muita gente canta bem É o domingo de manhã 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 Tem no lixa da igreja E o som tem conselho já de manhã É o domingo de manhã É o domingo de manhã Tem jornal, tem futebol Tem vôlei no domingo de manhã É o domingo de manhã Encontro cantos em círculos Na virada desse século Eu vejo o dia como inédito E se um dia como novo Eu vejo o novo combinete Todos os relógios do mundo Não marcam vinte e cinco horas Todas as horas no fundo Só marcam sem ter agora É a razão em um segundo Encontro cantos em círculos Na virada desse século Eu vejo o dia como inédito E se um dia como novo Eu vejo o novo combinete Todos os relógios do mundo Não marcam vinte e cinco horas Todas as horas no fundo Só marcam sem ter agora É a razão em um ciclo É a razão em um ciclo Alguns dias penso em você Noutros dias penso em mim mesmo Já não sei se o que sinto por você É o mesmo que sinto por mim mesmo Noutros dias penso em mim mesmo É o mesmo que sempre por mim ver É o mesmo que sempre por mim Já não sei se eu cresci por você É o mesmo que sempre por mim ver 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 É o mesmo que sempre por mim ver